Oi pessoal, tudo bom? Pois então minha gente, chegamos a mais uma quinta-feira e hoje é dia de collab dos consultores Hoje a gente vai falar sobre produtos que a gente sempre compra pra ter a pronta entrega E o primeiro item que eu sempre preciso ter é o sabonete da linha Todo Dia de Natura O sabonete da Avon, gente, eu nunca tive procura, nem lembro se eu já vendi, quando foi que eu vendi Eu sei que eu já experimentei e eu não curti tanto, mas o da Natura, ele é realmente campeão de vendas Eu acho que todo mundo gosta desse sabonete, não tem uma pessoa que não gosta Esse daqui que eu peguei é o que me chegou mais recente da linha Todo Dia, Toda Noite, né? De chá de camomila e lavanda, muito deliciosa a fragrância E é um produto que eu sempre tô comprando, seja lá qual for a fragrância, sai, sabe? Todo mundo gosta, então esse com certeza é o item que eu mais vendo e que eu sempre preciso ter a pronta entrega Outro produto que eu comecei a vender bastante ultimamente é o desodorante da Avon Eu trouxe esse aqui pra representar porque esse daqui eu peguei pra mim Inclusive, gente, que delícia esse cheirinho, sabe? Logo quando eu comecei a vender a Avon, que eu comprei esse desodorante pra mim E é o mesmo cheirinho, é o mesmo cheirinho, gente, muito gostoso, sabe? Pra mim foi nostálgico usar esse desodorante, sentir essa fragrância novamente Mas enfim, não exatamente o feminino, o feminino eu não vendo tanto Mas o masculino sai demais, sabe? Eu tenho duas clientes que sempre compram e elas compram assim de três de cada vez, sabe? Pros maridos delas Então é um produto que tá saindo demais Esse daqui eu também não tô ficando sem Porque tô sempre tendo que repolar na pronta entrega E eu tô deixando, gente, a maioria dos produtos lá com a minha mãe Porque lá é onde a gente tem mais movimento e sai mais os produtos, sabe? Então aqui eu não tenho tanta coisa, sabe? Vai chegando aqui, eu vou já... Deixo uma coisa ou outra aqui, mas a maioria eu levo pra lá, pra amanhã Outro item também de desodorante é o em creme da linha Todo Dia Tanto o em creme quanto o rolô eu também vendo bem Não também quanto o da Avon, porque o da Avon sai assim em quantidade Mas é outro item que o pessoal adora Eu tenho um cliente que ele ama o caiaque pulso Ele sempre compra de dois De vez em quando vocês me vêm pedindo de dois aqui pra ele Ele também sempre compra em quantidade de desodorante, sabe? Então eu sempre tenho algodão, macadâmia É os que ele mais gosta E esse aqui eu também amo, né? Esse daqui é o meu, que eu trouxe aqui pra representar Esse item que não pode faltar de jeito nenhum lá na pronta entrega Outro produto que eu sempre tenho à disposição É alguma colônia feminina, algum perfume Lá eu tenho o meu primeiro humor Ainda tenho um lá E tenho, eu acho que uma colônia águas E dois body splash Se não estou enganada Mas é uma coisa assim que também sempre a gente precisa ter à disposição Porque sempre aparece alguém procurando Então tem um aqui, o Luna, que vai pra lá Esse daqui ainda tá aqui porque chegou recente, né? E outro é uma fragrância masculina Geralmente eu peço caiaque, que é fácil de agradar Geralmente o pessoal gosta Lá eu acho que tem um caiaque do tradicional E aí eu pedi dois desse daqui do Aventura Que também tem uma fragrância deliciosa Eu mesma adoro Eu tô pensando em pegar um desse daqui pro meu filho, né? Que eu pedi dois Porque ele usa o Del Corporal E é muito gostoso o cheirinho Toda vida que ele passa eu comento Que delícia do cheirinho Então eu acho que eu vou pegar um desse aqui pra ele Mas é outro item, assim, que eu sempre gosto de ter Uma fragrância masculina, uma fragrância feminina Porque de vez em quando sai, né? Alguma coisa assim pra presente Mas eu acho que o item que mais sai Até mesmo pra presente e pra uso diário do pessoal É o sabonete, sabe? Lá eu também sempre deixo algum hidratante Porque também sempre tem alguém que procura hidratante Mas não sai com tanta frequência quanto esses itens aqui Sai assim de vez em quando Mas também é daquele item que tem que ter, né? Tem que sempre ter lá algum disponível Eu acho que deve ter uns dois ou três só em estoque Eu nunca faço um estoque grande pra pronta entrega Eu prefiro ter mais rotatividade e ter menos produto Vocês veem aqui que meu pedido presencial sempre é pouca coisa Não faço pedidos grandes de muita coisa Porque eu realmente vou fazendo conforme a demanda, né? Então pra não ficar com coisa aqui encalhada Eu prefiro ter só o que vai na rotatividade mesmo Mas é isso, minha gente Esse foi o vídeo de hoje Passem lá nos canais dos meus amigos consultores também Então todos os links aqui embaixo no box de descrição do vídeo Deixa um like aqui pra mim se você gostou do meu vídeo Um beijão e até o próximo